Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Galo mantém tabu diante do América, mas perde sequência de vitórias no Mineirão. Coelho não vence no gigante da Pampulha desde 2005. Atlético ganhou 19 partidas consecutivas atuando em casa a partida entre Atlético e América. Na noite dessa quarta-feira, 13 no Mineirão, tinha alguns aspectos históricos envolvidos, além de ser o primeiro clássico mineiro pela Copa Libertadores. Valia a manutenção, ou quebra, de tabus. O Galo conseguiu manter um, mas perdeu outro. Desde 2005, ou seja, há cerca de 17 anos, o Coelho não perde para o rival no gigante da Pampulha. No dia 13 de maio daquele ano, a equipe Alviverde ganhou o jogo válido pelo Campeonato Mineiro por 1 a 0. Depois desse jogo, Atlético e América já haviam se enfrentado outras 16 vezes no estádio, com 10 vitórias alvinegras e 6 empates. A última partida era pela primeira fase do Estadual 2022, que o Galo levou a melhor por 2 a 0. Se formos contar com independência, o tabu é menor, mas também foi mantido. A última vitória do América no Clássico foi em 2016, em confronto válido pela ida da final do Estadual, o qual o Coelho se sagrou campeão. 2 a 1 no Horto, com gols do lateral esquerdo Danilo Barcelos. Por outro lado, uma sequência de vitórias do Atlético no Mineirão caiu, 19. O último placar que não positivo foi um 1 a 1 contra o Palmeiras, no dia 28 de setembro de 2021, pela semifinal da Libertadores. Já a invencibilidade continua. São 34 vitórias, com 30 vitórias e 3 empates. O tempo reforça o compromisso com o jornalismo mineiro, profissional e de qualidade. Nossa redação produz diariamente informação responsável e que você pode confiar.